Essa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E o choro na dispensa, o chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E o choro na dispensa, o chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela